Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisada hoje teve atualização aí no jogo, chegou aí o evento Pesadelos, né, no Fortnite, e obviamente o pessoal acabou descobrindo novas skins e itens aí dentro dos arquivos do jogo. Então nesse vídeo aqui vou mostrar esses novos itens que serão lançados em breve na loja de itens do jogo aqui para vocês. E se você quiser me apoiar, manos, aí no Fortnite, lá na loja tem a opção Apoie um Criador. Se você digitar o meu nick certinho, BKS Vagabos, assim como está aí na tela, você estará me apoiando bastante, beleza? Eu agradeço demais se você conseguir me apoiar aí no jogo, né, tipo, você não perde nada, você só está aí apoiando o criador de conteúdo que você gosta. Enfim, manos, começando aqui pelas skins. A primeira skin que foi encontrada se chama Dante. É uma skin épica e vai custar 1.500 V-Bucks. E também tem a versão feminina, né, é o casalzinho. Tem a rosa, como dá pra ver, ela também é épica, né, então também custará 1.500 V-Bucks. E essas duas skins possuem uma versão, né, um estilo para você estar desbloqueando. E outra skin épica que foi encontrada se chama Summit Striker. Porém, essa skin não será lançada na loja de itens. Ela fará parte do novo pacote iniciante, né, que será lançado, não sei quando, na loja do jogo, onde você compra diretamente com dinheiro de verdade, né, como se fosse os V-Bucks. Junto com a skin também vem a mochila Top Note e mais os V-Bucks padrão, né. Só que obviamente, né, ainda não foi divulgado a data de lançamento desse novo pacote aí que virá no jogo. Outra skin que foi encontrada, porém, é da raridade em comum, se chama Brainiac. Que é esse malucão aí, que obviamente, né, digamos que é do conjunto aí do Halloween. Ele é uma skin em comum, né, que vai custar apenas 800 V-Bucks. E outra skin em comum que foi encontrada se chama Patch Patroller, que também, né, vai custar 800, apenas 800 V-Bucks na loja. O que é uma coisa boa, né, eu gosto quando eles lançam skins em comuns, já que o pessoal, né, que não tem muito dinheiro pra ficar gastando V-Bucks, pode adquirir uma skin bem bonita aí, né, dependendo do gosto de cada um, por um preço bem justo. Agora vindo aqui para as mochilas. Uma mochila se chama Calaveira, que obviamente é uma das mochilas aí daquele casal de esqueletos, né. Outra mochila se chama Spirit Cape, que também, né, é uma aí dessas caveiras. Eu acho que a Calaveira será do masculino, né, do personagem masculino. E Spirit Cape, que é essa capinha vermelha, será da rosa, né, que é a versão feminina. E a última mochila encontrada, que também é da categoria épica, se chama Galaxy Disque. Porém, essa mochila não faz parte de nenhuma skin que foi encontrada agora nos arquivos do jogo. Será a mochila da skin do Galaxy. Sim, mano, o Galaxy terá uma nova mochila. Então, se você tem a skin do Galaxy, em breve você estará garantindo aí, né, essa mochila. Além disso, a skin do Galaxy também vai adquirir uma picareta que se chama Stellar Axe. E também uma Asa Delta que se chama Discovery. Todo o conjunto aí, né, do Galaxy bem bonitão. E já que eu falei nas picaretas, uma picareta épica que foi encontrada se chama Six String Striker. Que é um violão, né, que é a picareta aí dos esqueletos também, uma picareta épica. E outra picareta encontrada, porém, é da categoria rara, se chama Longhorn. E a única Asa Delta encontrada nos arquivos do jogo se chama Spirit. E, mano, pelo jeito, né, os esqueletos aí vão ter o conjunto completo. Skin, picareta, mochila e também Asa Delta. E agora, falando da última classe de itens que foram encontrados aí nos arquivos do jogo, que são as danças barra gestos. Cinco danças raras foram encontradas. Uma se chama Busy. Outra se chama Criss Cross. Tem uma que se chama Juggling. Outra dança se chama Tai Chi. E a última dança barra gesto encontrado, que é da categoria rara, se chama Treat Yourself. Porém, não foram somente danças e gestos raros aí que foram encontrados. Também foi encontrado um gesto incomum, que se chama Roux. Roux, sei lá como é que se fala, que é esse gesto aí. Outra dança. Outra dança. Outra dança. Outra dança, picaretas, as deltas, tudo de bom, que virá em breve aí na loja de itens do Fortnite Battle Royale. E também, né, falei do novo pacote de iniciante que será lançado muito em breve também. E mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. Comente aí embaixo qual o item que você mais gostou, que você está esperando, né, que venha logo aí pra loja para você comprar. E não se esqueça também de mandar pra aquele seu amigo aí que adora comprar novos skins, para ele ficar sabendo dessas skins aí que serão lançadas em breve, né, para ele dar aquela poupada nos V-Bucks. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!